Olá pessoal, boa noite, são 19h40, dia 9 do 9, vou tentar fazer um vídeo mais rápido, hoje que eu tive um compromisso, então o horário já está meio avançado para fazer vídeo longo, vou tentar fazer um vídeo mais rápido, vamos lá então, começando com o petróleo, então hoje é o primeiro dia da semana no mercado de ações e de brands, lá também índices, olha lá, diazinho moderada, alta moderada hoje, zona de suporte, não vejo nada demais, dá para fazer um repiquezinho, dá, mas nada que mude a tendência de baixa, repique é isso, para voltar a cair futuramente, essa expectativa, sempre lembrando que expectativa não é certeza, mas se está caindo em tendência de baixa, tem que presumir que vai continuar em tendência de baixa, até que as médias tenham pivô de alta, tendência de baixa, até que tem um pivô de alta, o que é o pivô? Isso aqui, beleza? A gente vai ver no dólar índex daqui a pouco, minério de ferro, deixa eu ver como é que foi o dia, dia xoxo, 0x0 praticamente, está reagindo na zona de suporte, nada demais também, médias caindo, nada a fazer, ADR da Vale fraca, deixa eu ver como é que está, ativou a venda na sexta, o stop está aqui em cima, não caiu, está segurando, é o Bitcoin, o Bitcoin é doido, né cara? 4% de alta agora, de repente, faz um movimento de alta do nada, é uma zona de suporte, aqui entra a força compradora, eu mostrei para vocês, está vendo? Esse 3, toda vez que bate aqui, entra a força compradora e vai lá em cima, mas por enquanto não superou a 21, nada a fazer, se até a 21 horas essa 9 tiver virada para cima, aí vai armar um 9,1 de compra, tá? O ideal é que esse candle feche acima dessa média de 21 aqui em cima, ó, amarelinha, ok? Ainda tem a LTB, por enquanto é um repique para voltar a cair, por enquanto, o volumezinho melhorou porque segunda-feira sempre o volume melhora, vem de final de semana, né? O dólar índice é o que eu estava falando, o pivô de alta seria isso aqui, ó, é a falha ao perder o fundo com o rompimento de tomo anterior, aqui é a falha ao perder o fundo prévio com o rompimento de tomo anterior, aqui é o pivô de alta, o pivô primário, reversão de tendência. Está acima da 21, o que é interessante, porém está abaixo de uma LTB principal, não é tão interessante, ok? Mas já rompeu uma LTB menorzinha aqui, ó, está até marcado, está vendo? Então, ativou ainda não, tá? Só quando eu romper esse nível da cabeça do pivô, é chamado cabeça do pivô, está vendo aqui, ó, é a cabeça do pivô. O Russell 3000 encontrou reação na 200, 200, não, peraí, 80 de fornecial, suquetinha, nada a fazer. O Dow Jones subiu forte hoje em cima da 21, é o PC de compra, PCzinho de compra, tá? Não acionou ainda, ele armou aqui na quinta, desloca para a sexta e hoje a média de 21 está ascendente. O pessoal cai dentro, volume bom, hein? O SP500 subiu 1,16 aproximadamente. Aqui é o quê? Rarami, tá? Chamar de Rarami, um padrão de candle, conhecido como Rarami. Vamos lá, qual é o livro, Plex? Livro de Fundamentos. Então, escreve aqui Rarami, Rarami. Onde é que está Rarami? Está aí, ó. Tem o Rarami de fundo, né? E o Rarami de topo, tá vendo? Esse é o de topo. É gravidez, Rarami. E o de fundo é esse, ó. Esse, esse. Quanto maior o corpo da mãe, melhor, tá? Rarami é gravidez, né? Beleza? Tá bonito, esse Rarami? Tá bonito. O corpo é bem grande. O outro corpo poderia ser um pouco menor. Quanto menor, melhor. O problema é que é um repique só, tá? Não é reversão de tendência, é reversão de movimento. O movimento é de queda, ó. A reversão é justamente aqui. Se der entrada, ele vai fazer isso, ó. Reverteu? Reverteu. Ele não está mais caindo. Mas não quer, não quer, não vai dizer que vai lá em cima. Não quer dizer que vai lá em cima, tá? Então, o trade começa a 9 caindo. A 21 ponderada caindo ainda é meio perigoso, né? E o Nasdaq, mesma coisa. O Rarami também marca essa entrada. Tem um pouquinho mais de distância para a 9. Talvez saia alguma coisa aí, ó. Mas está bem feio. México perdendo o suportezinho. O nosso EWZ subiu 0,37. Também está em uma zona de suporte. EWZ vai ser meio complicado agora, tá? O lugar bom vai ser aqui em cima somente. Ou se romper esse topinho aqui, quem for mais agressivo, né? Bem feio. Futsi. Futsi subiu forte. Bateu na 9. Um repique. Dentro da congestão. O DAX. É um Rarami também no DAX, ó. Paris. Não, nada. Espanha. Espanha ativou esse PC. Está correndo 3 ainda. Stop essa linha cor de abóbora, tá? Milão. Milão. Está com PC aritmético agora. Estopou o PC ponderado e agora está com PC aritmético. Suíça. Nada, tá? Merval. Segurou na 9.9.3, né? Abaixa o gatilho, ó. Já tinha armado. Sexta-feira. O índice Nikkei. Ó, queda forte, né? Nossa entrada foi aqui nesse 9.1 de venda. Não vejo nada demais, tá? O índice russo subiu. Estopou a venda, ó. Essa vendinha estopou. Não caiu na sexta. Mas, por enquanto, não passou da 21. Está travado. Hanseng. Hanseng. Bem feio, hein? Perdeu uma LTAzinha aqui, ó. Está vendo? Canalzinho de alto. Se jogar no Intraday 60, Intraday 15, vai estar mais bonitinho. E Xangai está lá, ó. Nossa vendinha. Coisa linda, ó. Ó, ó. Power Breakout. Está quase chegando lá no alvo, ó. Alvo aqui embaixo que eu marquei, né? Xangai, tendência de baixa, nítida. Todas as médias caindo. Não tem o que fazer em compra, né? A Coreia também, uma queda bem forte. Chegou numa zona de suporte. Sem sexo é índia. Reagiu na 21 por enquanto. PCzinho, tá? Então marca aqui. Superou. Dá pra tentar uma compra. Ouro. Lateral. Lateral não se faz nada. Prata. Feia demais também. Meu Deus. Não tem o que fazer. Então muda o prazo. Vai subir do prazo. Semanal, né? Vamos ver. Diário feio demais. Ok? Isso aí que a gente tem que fazer, ó. Feio demais você nem olha. Nem procura nada. Não tem o que procurar aí. Tá? Não compensa. Vai procurar ativo fácil de análise. É, ó. Deixa eu tentar colocar aqui. Mais ou menos. Tá vendo, ó. Não tá correta o traçado da reta. Mas é só pra poder pegar um, dois, três, quatro estopos, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Beleza. Quanto mais teste, melhor. Então tá bem feio. Não tem o que fazer aí. Aí vai pro semanal. Beleza. Vamos olhar o semanal se melhora. Hum, meu Deus. Muito feio também. Já vê a tendência de baixa, mas sem grande ainda momento de baixa. Aceleração de baixa, tá? Aceleração é isso. Isso aqui é uma aceleração de alta forte, tá vendo? Poucos candles. Candles grandes rapidinho chegou aqui em cima. Aqui não, ó. Ele não cai. Ele tá travado. Tá vendo, ó. Então, no mesmo espaço de tempo, esse aqui teve uma amplitude de preço bem menor que esse aqui, ó. Amplitude. Você sabe o que é amplitude, né? É isso, ó. Aqui foi amplitude desse. No mesmo período de tempo, até menor. E aqui a amplitude é essa, ó. Tá vendo? Metade, né? Então, você vê que tá mais travado. Eu não faria nada. E o mensal? Vamos ver o mensal se melhora. Porque a prata subiu bastante. Não se esqueçam. Ouro e prato. Opa! Aí, ó. Como melhorou. Olha como melhorou. Como clareou. Olha como clareou. A prata tem o alvo lá em cima, né? Eu já falei. R$29,695. Ela tá uma fortíssima zona de resistência e suporte. Era resistência, agora virou suporte. A mudança de polaridade. Fortíssima, fortíssima. Tem o R$9,3, ó. R$9,3 de compra mensal. Então, tem que superar a máxima do mês passado. Porra, tá lindo aí. Aí, tá perfeito. Esticou, subiu muito forte. Uma pernada de alta incrível. Tá vendo, ó. Foram 50%, cara. Em três meses. Aí, tem que descansar. Lembra? Tem que descansar. Três meses. Depois de uma maratona, tem que dar um descanso, né? Aí, tá descansando, ó. Pra depois tentar dar outra puxada. Essa é a expectativa. Porque as médias estão ascendentes. Agora, o que vai acontecer é só o tempo de irá. E o gás natural, bem feio. Tendência de baixa. Muito trabalho pra passar dessa R$21,00. Venda, venda, venda por enquanto. Mensal. Semanal é venda ainda. E o diário é que tem aquele fundo duplo, ó. Mas já bateu lá e já voltou. Já voltou hoje, ó. Não rompeu, tá? E com volume alto. Defenderam, tá? Chega nesse nível e eles colocam pra baixo. Mas tá válido ainda. O índice VIX caiu forte hoje. Essa zona é difícil dos 20. É difícil passar daí. É muito obrigado, tá? O título dos Estados Unidos de 10 anos. É importante sempre avaliar os títulos, né? Ó. Tendência de baixa, nítida. Ok? E o de 20 anos. Mesma coisa. Zona de suporte. E o título brasileiro? Corrigiu. Bateu na 21. Parou, né? Tá pioradinho lá. Vamos ver. Deixa eu ver rapidinho só o dia, né? Sexta. Então é aqui mesmo, ó. Olha, deixou um canuzinho bonito pra amanhã, hein? É um PC, tá? Um PCzinho. Não tá em tendência de alta. Então não é um PC legal. Ele tá fazendo tipo um alargamento oblíquo, né? Não chega a ser um alargamento muito bonito. Porque ali ultrapassou, mas... É tipo um padrão de alargamento oblíquo, tá vendo? Ele vai alargando. Por isso que o nome é alargamento. Ao contrário do triângulo que vai afunilando. É um triângulo com vértice à esquerda. O alargamento. Ok? Ele pode ser oblíquo quando as duas linhas são inclinadas. Ou alargamento reto. Uma linha horizontal em relação ao preço. Horizontal em relação ao tempo, né? A linha horizontal, tá? Deixo do tempo é horizontal. A linha horizontal em relação ao eixo do tempo. É o padrão de alargamento reto. O Forex eu não quero analisar hoje, não. Estados Unidos também não vou analisar. Senão vai demorar muito, tá? Vamos deixar pra amanhã. Amanhã eu vou ter mais tempo. É, vamos ver B3, então? Rapidinho. B3. É, tá perigosa, hein? Hoje você vê a velocidade reduzidíssima. Zona de suporte. Tentou subir. A 21 já tá servindo como resistência. A 9 também. Apesar do viés estar ascendente ainda positivo. Expectativa de alta porque a 21 está ascendente. Ele tá nessa situação aqui, ó. Mais ou menos. Tá vendo? Ele perde a 21, né? Aqui assim, ó. Nessa briga, ó. Ele tá aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Jogar pra cima. Ok? Jogar pra cima. Porque aqui é uma zona perigosíssima. Se ele perder esse fundo aqui, a mínima de quarta, aí pode complicar muito, muito, muito. Porque não tem suporte embaixo. O primeiro suporte é aqui. R$129,660. Então dá pra cair bem, hein? Beleza lá? Dá pra cair bastante, tá? Mas o mercado lá fora melhorou. Vamos ver o semanal. O semanal tranquilo. Dá pra cair até onde, semanal? Até a 9. R$732,300, ó. Então o que você vai fazer aqui, ó? Já mete aqui, ó. Uma linha. Hoje tem já... No Profit já dá pra fazer isso, né? Mas eu gosto de fazer bem das antigas mesmo. Porque eu sou das antigas. Então eu gosto de coisa que dê um pouquinho mais de trabalho, sabe? Tem que raciocinar, sabe? Mexer com a cabeça. Senão a gente vai ficar cada vez mais bitolado, né? Ainda mais eu que tô ficando velho. Daqui a pouco eu tô fazendo 55 anos. Minha memória já não é mais da mesma. Então tem que começar a exercitar a memória. Então tudo que traz muita facilidade eu evito. Vamos lá. Principalmente em cálculo, né? Matemática. Tem que tentar forçar o raciocínio. Ibov. Correção normal. 9,2 armado. Já disse, né? Teria que superar aqui. Mas o ideal é que essa semana não vá ainda. Dá pra ir? Dá pra ir. O ideal é isso aqui, ó. 2 a 3 quentos de correção. Beleza? O índice futuro caiu. Deixa eu só ver o semanal dele. Tá bem calçado. Em cima de 2.400, ó. O problema dessa 400 é que ele tá... Não é uma queda muito forte, tá? Então ela também não funciona muito como suporte e resistências fortes quando ela tá muito pertinho. Ela funciona mais aqui, tá vendo? Quando vem no movimento esticado. Aqui no pullback, ó. Quando junta com a 21. Mas... Dá pra cair até 134.400, mais ou menos. Aqui já armou o setup, né? 9 pontos. 2, tá? 9.2. Mas tá lateral, né? Não tem tendência de alta aí não, tá? Tá lateral. Tá indefinido, melhor falando, né? Tá meio indefinido, ó. Negócio. Ele faz o pivô uma falha. Volta. Não podia ter voltado aqui. Um índice. Aí é o diário também, meio que eu falei pro Ibov Vale. Se perder aqui complica. Tá em cima da 400. Aí seria o pivô de baixa. Vamos ver 60 minutos. Diário de baixa volatilidade. Não deu nada, não deu nada. Nada, 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 tá? Deixa eu tentar levantar isso aqui rapidinho, peraí. Então, muito... Hoje não deu nada. Deu uma coisa, só um PCzinho aqui. Foi a única coisa que deu no 60. Deixa eu só tirar essa mão agora. Vamos ver o 15. É a de Sunshine Destroy, tá? A de Sunshine Destroy não fez nada hoje. Deu esse martelinho. Uma entradinha. Aí ficou lateral. Tá lateral. Medi embolou. Tem que esperar agora desembolar. Não embolou e já era. Igual o piva quando embola. Cai. Mas aqui pode subir, né? Bem feio. 5 minutos, vamos sair alguma coisa do 5? Ó, o 5 deve ter saído. Quem gosta de operar tem que abaixar um do prazo. Só que a confiança, a confiabilidade diminui. Aqui já deu um PC, ó. Foi estopado. Foi estopado. Que maldade, ó. Mas chegou a dar um lucro. Bateu na 80. 230 pontos. Se não saiu fora, dançou. Foi estopado. Tá vendo? Ele veio te estopar, cara. Olha que eles são malvados. E olha quem segurou aqui. Ajuste com linha d'água. Tá vendo? Estão juntinhos dessa vez, ó. O ajuste geralmente tem uma distância pra linha d'água. Tá vendo, ó. Aqui eles estão juntos, ó. Sensacional, cara. Putz grila. Aí é forte zona. É. Forte zona. Mas muita sombra. Tá vendo? Muita sombra. Isso é horrível. Pra operar. Tá feio o índice. Vamos ver o dólar. Dólar no diário. Tentou o tradezinho. Até subiu, ó. Deu 36 pontos, mas voltou. Não gostei não, tá? Mostrou fraqueza. Né? De manhã mostrou força. E fechamento, fraqueza. Porque devolveu a alta. Bem feio. 60 minutos. Olha. Barra elefante. Bandeira de alta, ó. Pá, pá, pá. Né? Mastro, bandeira, mastro. Bandeirão, hein? Putz. Aí lateraliza. Pequeno e compacto da flutuação. E outra pancada, tá? Só quem tava atento conseguiu pegar. Esse é o comprimento. Deixa eu ver quanto é que deu de lucro. Esse é a ativação da bandeira. Foi aqui, tá? 38 pontos. Depois voltou tudo. Voltou tudo. Bem feio o dólar, hein? Bem feio, bem feio, bem feio. É... DI. DI tá parado também. Tá ali decidindo se vai ou se fica. Sem volume nenhum hoje, hein? O milho. Milho foi embora. Ó, 9.3 ativado. O milho tá bonito, né? Chamou a atenção do milho e do boi. Ó, tá rompendo aquele nível interessante que eu falei. Espação pra subir, tá? Milho. Milho. Olha o volume como melhorou. Deixa eu ver o semanal. Olha lá o semanal. Tá rompendo uma lateralização, hein? Vamos ver se confirma. Promessa de volume e forte essa semana. Pra confirmar rompimento. Mas vamos ver se... Pode voltar também. O boi gordo esticou, né? Olha lá. Mas olha como tá forte o boi gordo. Vai embora, cara. Entrada aqui de ombro, cabeça a ombro. Ó, invertido. Lindo, lindo. Sempre gosto de mostrar pras pessoas novas que estão chegando. Todo dia chega gente nova, né? Os inscritos, ó. Aí o cara não me acompanha e tem que mostrar. Ó. Ombro esquerdo, né? Perna de alto, anterior, claro. Aqui é a cabeça. Aqui é o ombro direito. E essa linha inclinada branca é a linha de pescoço ou neckline. Como ela é inclinada, você não vai entrar um centavo acima dela. Porque é subjetivo. Então você marca uma linha horizontal aqui nesse topo. Tá vendo? Eu tracei, ó. Linha horizontal aqui. Aqui sim tu faz tua compra aí sobre isso tudo, tá? Belo trade aí. Ah, bateu lá, ó. Aí eu marquei o alvo, bateu nos cem. E agora bateu no alvo principal, que é a extensão ou expansão. Ou expansão. Entendeu? Extensão. Expansão. É... Tem outro nome. Ou projeção. Tá? Lindo, lindo. De um meio, um oito. No meu livro tem isso. Ok? É o livro de quê? Eu ensino até a traçar manualmente. Extensões de fibo. Isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo entender isso. Olha lá. Extensões ou expansões ou projeções de fibonave. Viu? A cabeça do palé que ainda tá boa. Deu uma rateada. Mas tá boa. Tá vendo, ó. Pivô de alta. Aí tu vai traçar as expansões. Tá vendo, ó. Aciona. Tem vários níveis. Eu uso até 4.2. 4.618. Vou embora. Tá? Mas o principal alvo é o 1.618. Claro, o 1 e o 1.618 é muito importante. Tudo que tiver 1.618 é importante. É o... Tá vendo? O 0.618. 1.618. Tá vendo? Fez o pivô, você traça. Isso aqui é o ombro, cabeça, ombro. Ó, ombro, cabeça, ombro. Igualzinho do dólar. Ok? Do boi gordo, ó. Foi embora. E o índice também fez isso. Cálculo manual. Quem não tem programa grave antigamente, como é que o cara fazia pra operar? Na mão, meu fado. Era folha quadriculada e ia na mão. Aí eu ensino a fazer, ó. Ah, aqui eu acho que eu tirei. Será que eu tirei esse livro? Não. Eu não sei se eu tirei, tá? Não, tá em outro lugar. O cálculo manual. Ah, tá aqui, ó. Não, não é esse não. Eu ensino a fazer manualmente também. Depois eu mostro. Vamos lá. Então tá lá. Não tem o que fazer, tá? Boi gordo não tem o que fazer. Entrada foi aqui embaixo. Café. Não tô gostando não. Se bem que foi um candle, uma barra elefante de reversão, hein. Porque o café ativou a venda, caiu e já entra um pancadão pra cima. Então a barra elefante é interessante. Ela tem o efeito surpresa, que é importantíssimo na barra elefante. Ok? E a soja, por enquanto tá meio travadinha, mas o volume melhorou bastante na soja. Todos eles melhoraram o volume, né? Menos o café. Impressionante. O mercado agrícola melhorou de volume. O bitfoot tá aí, ó. Nada demais. Nem entendi essa alta. Não subiu tanto assim o bitcoin. E com... Deixa eu ver a BOVA11. Feia também. Vale ficou no 0x0 hoje. É incrível. 0x0, ó. Vale já acionou venda na sexta-feira, ok? O stop tá aqui em cima. Olha o volume da Vale. Petro, 1% de alta. Onde ela reagiu? Na 21. Veio esticada. Bate na 21. Zona de suporte. Vários fundos, ó. No passado. Aí compra, cara. Aí o cara day trade fez a festa. Hoje. Né? É só pegar um prazinho lá no 5, 15 e dar um trade, ó. A amplitude de... É que a amplitude foi pouca, mas 1,40 pra day trade é ouro. Aí. Aqui a entrada. Hoje, ó. Ó. Bateu no A9. Superou a máxima. 21. Setup da onda do Palex, ó. Esse eu inventei. Setup, ó. Não inventa nada. É o nome que eu inventei, mas claro que existe, né? Aí. Ninguém inventa nada. Copiei, ó. Aí. O Palex copiou esse setup, ó. Só que mudou o nome. Tá vendo, ó. 0,56, 1,48 de lucro. Lindo, 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 ó. E aqui? 9,3. Tá vendo, ó. Ó. 0,43. Aqui foi um PC estopado, ó. Esse PC deu stop. Parte final é difícil. Ações ainda dá pra operar, né? Mas nesse caso não deu, tá? Lembrou até um oco, ó. Ombro, cabeça, ombrinho. Perdeu linha de pescoço. Olha o pancadão que deram. Olha o pancadão. Aí no after, não. No leilão puxaram. Senão vai ficar pior. Então, Petro tá com PC, tá? PCzinho na Petro. YouTube lateral. Bonito, YouTube, hein? Isso é breakout ou power? Power. Isso até ativou. Ativou aqui, o stop tá aqui embaixo. Banco do Brasil. Corrigiu. Deu um power antecipado aqui, né? A entrada foi aqui, tá vendo? Nesse candle. Corrigiu 9,2 agora. Beleza? Setup 9,2. Bonito também, hein? Bem bonito com volume, hein? Com volume lindo, lindo. Vou só fechar aqui. Elete não vou falar hoje não. Bradesco também não. WEG também não. WEG vou falar que muita gente tá comprando esse topo, né? Se perder aqui complica, tá? Tá igual o IBOV. Igualzinho. WEG. B3. Feia também, igual o IBOV. Ambev deu um puxadão, mas voltou. Hoje, ó. Mas olha o PCzinho aqui, né? Tá vendo o PCzinho, ó? Já tá dando lucrinho bom. Olha, bateu e parou, ó. 400, Wilder. Ambev deu uma boa melhorada, tá? BIPAC. BIPAC, apesar da alta, graficamente não fez nada no diário. No semanal deve ter feito. Olha lá. Olha lá. Coisa linda. Olha que coisa linda, mas cheia de graça. Olha, olha. Meu Deus, Palex. O que é isso? Veja o vídeo de final de semana. Se eu falei do papel, eu não sei se eu falei. BIPAC. Olha. Que setup é esse? 9,2. Que é a referência? Mó fechamento da perna de alta. É isso, ó. Não é esse. Todo mundo acha que é o verde. Não, é esse. Esse fechou aqui. Esse fechou aqui. E esse fechou abaixo da mínima dele. 9,2 armou. Deslocou. Eu só posso deslocar agora a sexta-feira. Tá? Porque o Queno só comprou o desenvolvimento na sexta-feira. O gráfico semanal. Lindo. Tá lembrando quem? O Ibovespa. Aquele trade, ó. Lindo do Ibovespa mensal. Aqui. Olha lá. Pá, 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 pá. Bate na 21. Superou a máxima. Foi a compra. Aqui. Tá até marcada. Tá vendo? Que loucura. 13 mil. Ai, que loucura. Lembra? Conhece aí? Que loucura. Da Narcisa. Tá aí, ó. Vai, que loucura. Bipac. 11. Eu gosto da Bipac. Papel bom pra caramba. Volume melhorou. Então, cara, no diário eu não vejo nada. Porra, eu falo, ó. Quem me acompanha. Joga no semanal já é uma beleza, né? Se jogar no mensal. Lindo, lindo também, ó. Já deu entrada no mensal. Porra, linda, ó. Lucrinho aí de 11, 12%. Tá? Aqui, mensal. Bipac. Ó, que beleza. 22. Ó, 91. Bipac barra elefante de ignição. 67. Rente. Rente fraca ativou venda. PC de venda. Lucro de 1,5 até agora. JBS. Feio, hein? Cuidado aqui, JBS. Mas mensal deve estar muito bonito e semanal também. Não vou colocar pra não demorar muito o vídeo hoje. Eu falei que ia ser rápido, né? Já tem 30 minutos. Vamos lá. Prio. Prio. Não sei o que aconteceu com o Prio. Eu também não olho notícias. Eu sei que o volume tá muito alto. E aqui foi a venda linda de barriga de fã de ignição, ó. 557. Aqui foi o shooting star de venda, ó. 11. 91 de venda. Deixa eu ver o semanal. Hum, ativou 91, tá? 91. É, mas vender agora não dá, né? Papel já foi, tá, pessoal? Venda é onde? Venda e compra é perto de média móvel. Onde é que tava as médias? Aqui, ó. Quatro médias juntinhas, ó. Aqui você tem que buscar venda, ó. Perdeu suporte e venda. Se rompesse aqui em cima, buscava a compra. Ok? Agora, onde é que tá a média? A primeira aqui, ó. Essas aqui não. Essas aqui são médias de longo prazo, não conta, tá? Pra você entrar em trade, tem que ser média de curto, médio prazo. Se tiver de longo prazo no meio, sem problema. Melhor ainda. Mas tem que ter as de médio e curto prazo obrigatoriamente. Ok? Pros melhores trades que eu tô falando, aquele trade que você tem grande chance de colocar muita grana no bolso, né? E o risco reduzido. Mais reduzido. Depois que andou, a gente vai fazer os trades de correção. Vai fazer os setups de correção. Então, pode pegar qualquer prazo aí, olhar os gráficos. Média junta, tu vai buscar trade. Tem uns que vão dar certo, outros que vão dar errado, mas no longo prazo a maioria vai dar certo. Se operar direito, é claro. Hydrogasil. Esse tá devagar. Deixa eu ver o mensal dele se tá bonito. Lateral, né? Ih, esse candle ficou feio, hein? Olha. Deixou um candle feio. Mas aí também tem um negócio. Vamos começar a pensar aqui comigo. O volume foi alto, tá? Se esse papel... Eu chamo papel que antigamente só tinha ação, tá? Não tinha cripto, não tinha nada desse negócio. Então, a gente chama de papel. Se esse papel... A ação era um papel que a gente recebia, né? A gente pegava e guardava. Eu lembro que meu avô tinha ação de companhia telefônica, que a gente ganhava a ação. Era um papel, né? Que você recebia, levava pra casa e guardava. Muita gente tem até hoje. Já perdeu tudo, eu acho, né? Tem que ir no banco ver, sabia? Tem direito, tá? Se tá no teu nome, você tem direito. Não caduca, não. Tá no... Acho que a Caixa Econômica Federal... Tem que ver onde é que foi escriturar. Quem guardava, né? Procura saber. Tem muita gente aí milionária e não sabe, cara. Sabia? Muita gente milionária. Antigamente as companhias telefônicas davam ações. Hoje dá. Eu tinha um número lá na Bahia, quando eu morei em Mucuri, no sul da Bahia. Era lá, era... Tele Bahia? Acho que era Tele Bahia. Eu ganhei. Ganhei da Companhia Elétrica, Coelba. E não é grana ruim, não. Graninha boa, tá? Graninha boa. Então, muita gente aí tá milionária com Petrobras, às vezes. Banco do Brasil. O cara que comprou o Banco do Brasil quando não valia nada. Petrobras eu não indico, mas esses bancos davam, ok? Banco do governo, né? Essas companhias do governo, que eram estatais, distribuíam. Bolsa era bem incipiente ainda. Procura ver. Não sei se é na caixa econômica. Procura correr atrás disso, tá? Então, olha só o que eu tô querendo falar pra vocês. É isso. Se esse candle for ignorado, é uma compra maravilhosa. Eu já tô de olho nessa compra por causa do Power Breakout, né? Que já acionou até. Se ele for ignorado, vai ser uma compra de livro. É rompimento topo histórico, né? Olha. Então, vamos ficar de olho. Porque aí vai ser o efeito surpresa. E todo mundo que tá vendido aqui nesse candle vai ter que recomprar. E olha quanta gente vendida tem aqui. Olha esse volume. Deixa eu ver esse aqui. Vamos ficar de olho, tá? Ah, drogazil. Diário tá feio. Vamos ver o que que subiu, o que caiu rapidinho. Azul da cor do mar. Ó, a vendinha do Palex. Aqui, ó. A segunda já. 15%. E essa foi a de livro, né? Pena de suporte. 42. Aí o cara fala, ah, 42. Perdi azul. Perdeu não, cara. Afastou da média e volta pra média. Não voltou, ó. Olha lá. Perdeu aqui a vendinha, ó. Não foi nesse candle, não. A gente levantou o gatilho ainda daqui pra cá, tá vendo, ó? Foi nesse pequenininho. Perdeu a mínima. Stop aqui em cima, ó. Grande trade, hein? Meu Deus. E o BS vendendo mais, ó. Hoje eu, quando eu olhei, tava com 4 bilhões de ações. Vamos ver como ele terminou. 4,5. 4,600. E ele vendeu pra caralho. Não sei se foi nesse dia aqui. Deixa eu ver se foi nesse dia. Aqui, 2. Tem um dia que ele vendeu, acho que 9. Não sei. Ó, 3,300. Tem um dia que eu vi que ele foi um negócio assim absurdo, cara. Não, aqui não deve ter sido, não. Então, fique esperto, tá? Fique esperto. Quero, quero, quero. Quero, quero, quero aquele passarinho, né? Que fica, quero, quero. Aqui tá cheio onde eu moro. A fazenda também. Fazenda geralmente tem. Ele enterra os ovos. Aí tem uns passarinhos. Enterra não. Coloca o ovo no pasto, né? Aí você vai andando e vem dando rasagem na tua cabeça. Quero, quero. Patinha fininha. Comprida. Outro dia um ninho caiu, eu tive que pegar. Guardei numa caixa, levei num terreno baldio e guardei lá. Não sei se eles... E a mãe e o pai ficavam atrás de mim. Vamos lá. Aí tá lateral, tá? Deixou um cano bem feio. Loja quero, quero hoje, hein? É uma barra elefante, tá? Barra elefante. Só que tá embolada. Essa barra elefante é um pouco perigosa. Apesar dela já ter perdido esse fundo. Não precisa de volume em barra elefante, tá? Não precisa. CVC, pega na perna e faz um C. Olha o 9,1 aqui. Coisinha lindia. Lucro de 11. Vamos ver o semanal da CVC. O que o Palex falou na época, a época, né? A época. PC de venda, eu falei. Aqui a PC de venda. Olha lá, 7,5, tá? Vamos ver o mensal. Ih, mensal nem repique, fez quase. Bateu na 9. Olha como é importante você olhar os prazos maiores, ó. Aqui o camarada já ia ficar de olho, tá? 2,36 do mensal. Depois no semanal tinha 21, né? Aí já era um pouquinho mais embaixo. Já era aqui, ó. 2,6, né? E no diário, deixa eu ver se tinha a média de 200. A 200 exponencial. Perfeito, ó. Bateu, acabou a festa. Tá vendo, ó. Voltou pra dentro do triângulo. Esse papel é muito fraco, né? CVC, azul, gol. O IBR também, ó. Voltando tudo. Feia, feia, feia. Sem volume, né? Viveu. Ó o PC. Ó o PC aí, com o chute de estar. PC com o chute de estar. 2Gzinho, né? 4,7,3. Blau, blau. Essa tá bonita, ó. Subiu. Afastou da média. Volta. Normal. Correção normal, por enquanto. Sem volume. Se mim. Olha o volume de se mim. Deu o trade. Mas voltou por quê? Porque um banco aí falou que ela... Não sei se recomendou venda. Ou abaixou. Alguma coisa dela. Eu olhei, por acaso, essa notícia. Entendeu? Aí o pessoal sai vendendo, ó. A tendência de alta. Bonito o papel. Tranquilo. Subiu muito. Muita gente posicionada no iniciativo. Eu acho difícil esse negócio cair, tá? Muito. Muito, né? É notícia. Tem efeito curto, provavelmente. Provavelmente. HI. Não, Bahia. Bahia caiu. Casas Bahia, ó. Não chegou a ativar o 9.4. Que a entrada era aqui. Desarmou aqui. E aqui perdeu o fundo, tá? Esse embicamento não tem poder de segurar. Porque só se ele viesse daqui de cima, tá? Direto. Tu vê que ele bateu. Aí ele faz o pullback aqui. Já não tem muito efeito, não. Fica esperando que segure o embicamento das médias, ok? É quando vem mais esticado que eles tenham a função de suporte ou resistência. Deixa eu ver se é o manual da Bahia. Vamos ver o mensal da Bahia. Há um mensal lá com a 9 ainda. Para você fazer um trade bom, tranquilo, você tem que estar com os prazos alinhados. De preferência, todos eles com as médias viradas para cima, tendência de alta. Se não, é complicado, tá? Você está operando compra no diário com o semanal em tendência de baixa e o mensal em tendência de baixa. Então é um repique nos prazos maiores. Vai, claro, o diário vai entrar em tendência de alta. Entrou aqui, ó. Foi um belo trade. E dá para aproveitar? Claro que dá, ó. Rompeu aqui para a compra, ó. Que beleza. 32%. Teve a barra elefante ignição linda. Mas aí você tem que olhar o prazo maior para ver onde é o alvo. Muitas vezes, claro, ele vai superar, vai embora. Aí o prazo maior, o semanal vai virar, depois o mensal. Mas o ideal é já pegar papel com tendência estabelecida. As três tendências no mesmo prazo estabelecidas, ok? Ser ou não ser? Feio, hein? O papel estava tão bonito, ó, como muda. Rompendo aqui, lindo, ó. Estopou. Ah, estopou, ó. Lindo, lindo o trade. Chegou a dar um lucro de sete e meio, estopou agora. Como as coisas mudam rápido. Mercado de renda variável. Eu estava até na NIN, né? Aí eu olhava a C, putz, queria a C subindo a BSA e a NIN parada. Braskem também subiu forte na sexta aí, ó. Alguma notícia, provavelmente. Hoje já colocaram ela no lugar dela, ó. Devolveu tudo. IRB. IRB tá feia também. Subiu muito, afastou muito no semanal das médias, ó. Como é que você vai continuar a comprar um negócio desse com candle de dúvida e candle de dúvida? A volatilidade já reduziu em três semanas, ó. Então você tem que começar a ficar esperto numa correção. Até a 9 dá pra corrigir. 42,45. Até a 9, tá? Atualmente tá 42,45, mas ela vai subindo. Então esse número vai aumentar. Seria bem interessante uma correção. O que é que eu faço agora, já que tá formando um topo? Eu vou traçar as retrações. Dessa perna de alta. Pronto. Então, ó. Primeira, 382 tranquilo junto da 9. Segunda, 50%. E daí a outra, meio 1,8. Perda 21. É o máximo de correção a 36,84, tá? Que ele pode corrigir sem afetar essa perna de alta. Tipis. Tipis é o quê? Aí você semanal, peraí. Deixa eu colocar um diário. Feio. Semanal tá bonito, tá? Diário tá feio. Hfiz, ó. Cup e candle, invertida. Perna de baixa. Fez a cup. Fez a candle. E agora, perdendo suporte. Olha a situação delicadíssima de gafiz, hein? Pague menos. Ah, foi pagamento? Teve uma notícia? Não. Pague menos foi venda aqui, ó. Corrigiu. Essa é a referência. 1, 2, 9, 3. Desloca gatilho. Perde mínima venda. 3,60. Tá? Tem um ativo aí que... Teve algum problema. Ah, foi o grupo Matheus. Parece que a receita pegou alguma coisa lá. Aqui tem um oco, né? Que eu falei pra vocês. Lembra, ó. Ombro, cabeça, ombro. Mais lateralizado. E abriu em gap de baixa. Tá vendo, ó. Fez a mínima. Depois entrou força compradora. Volume bem forte, tá? O papel tava bonito. Rompiu uma cunha descendente. Que é um padrão autista. Então, não é notícia que talvez derrube esse ativo, né? Ele tá numa forte tendência de alta. Forte não. Uma bonita tendência. Tava lateralizando pra ganhar energia de movimento depois, tá? De mate. Zamp. Zamp. Toda vez que eu falo Zamp, lembra da loja do Shopping. Tinha uma loja. Não esqueci o nome agora. Zump. Acho que é Zump. Zump. Tô vendo nada aí, não, tá? Se perder esse suporte, complica. Show, show, show. Aí, ó. Show, show, show. Aí, ó. Lindo. Ó que venda linda. Olha 9 conduzindo. Vai levando. 9,2. Aqui, 9,3. Camil. Opa. Esse tá bonito pra amanhã, hein? Camil. Arroz Camil. Perdendo LTA, ó. Perdendo LTA. Ainda não perdeu. Ok. Picar. Picar. É, picar tá feinha, hein? Se perder aqui, complica, hein? Qual, qual? Correção normal. Deve ter batido na ponderada, ó. Bateu. Qual, qual? BR Foods. Feinha. Ó, se perder aqui, complica, hein? No diário, mas tem que olhar semanal. Olha o semanal. Semanal tranquila, as correção que ela faz, ó. Normal. Por enquanto, tranquila. Ó, eu só fico com medo se perder a 21. Olha que condução magnífica. 9,21 subindo. Lindo, lindo, lindo. Aí todo mundo... Ah, divergência de baixo. Já falei. Tendência de alta, vai ter divergência de baixo. Ainda mais que não tem força inicial, né? Maior. Um impulso inicial aqui, ó. Ó. Quanta gente vendiu por causa dessa divergência de baixo aqui, ó. O papel cada vez subindo mais, ó. Outra divergência de baixo aqui, ó. Entre esse e esse, tá? Aqui não. Aqui lá tá saudável, ó. Tá subindo, tá vendo? Aqui já tá meio nivelado, ó. Tem que ter mais cuidado. Tá muito bonito o ativo. Usiminas que é o forte também, né? A vendinha de Usiminas da semana passada, pessoal. Ó, ó lá. Coisa linda. Olha que coisa linda. Entrada, stop. Vou pegar daqui, tá? Quando eu chego pro lado, não é que a entrada foi aqui, não. É porque não tem como eu pegar a ferramenta de... Pra eu medir aqui. Aí eu venho aqui pro lado. O mesmo nível de preço, que é 6,20 aproximadamente, ok? 6,30. Mas a entrada foi aqui, ó. Tá marcado, ó. Tá vendo, ó. Olha lá. Aí. Agora vai dar, ó. Vou tentar fazer assim agora. 5,40, tá? Belo trade, hein? Vamos ver o que que subiu rapidinho. Jota Fem. Jota Fem semanal. Feia. Né? Tem espaço pra subir ainda? Tem. Até uns 0,33. Olha o diário agora, coisa linda. Olha o diário. Meu Deus. Não é coisa linda, mas deu uma melhoradinha, ó. Virou a 9 pra cima. Pena que não fechou na máxima. Só cuidado com a XP, que é a XP que puxa. Depois ela devolve tudo. Quem entrou comprou, depois foi o BTG, tá? E FCM nada. Aí o cara olha no jornal igual eu antigamente. Pô, subiu 7%. Putz, 7%. Aí no outro dia subiu 20. É isso aqui, um centavo que sobe. É igual o Telebrás. Antigamente, quando eu entrei na bolsa, Telebrás valia um centavo. Aí ficava um, dois, um, dois. Era 100%, entendeu? Aí o cara olha aquilo no início. Eu falei, putz, imagina. Agora 100% num dia. Mas vai conseguir. Vai conseguir. Entrar no book de um centavo, comprar um centavo e depois vender a dois. É difícil pra caramba, cara. Mas o cara que olha na bolsa, entra na bolsa e vê isso, fica louco, cara. Ai, bons momentos. Putz, merda. Era bom demais. Aí, ó. Esse papel tá interessante, hein? Tá entrando volume monstro, ó. Tem algo aí. Tem algo aí. Ou é algum investidor. Acho que é o BTG que tá comprando, tá? Hoje eu olhei de leve. Semanal ainda feio. Diário feio. Não tem nada assim demais ainda não. Ah, esse volume me chamou atenção. Deixa eu ver no mês aqui rapidinho. Gráfico mensal. Vou pegar. Esse é o BTG mesmo. É, BTG. Então, é fundo de investimento comprando. Ou algum cliente com muita grana comprando, tá? Porque tá totalmente longe os outros, tá vendo? Quando tem essa diferença de 2 milhões pra... Eu não dou muita importância, não. Mas pode ser um maluco comprando, entendeu? E levar esse negócio. Igual aquele camarada quando entra em Gafisa, entra na Light. Ele sai puxando, cara. E a gente vai junto. Igual na Ambipa, ó. Entendeu? Vamos ficar ligado. Onde tem volume, tem coisa boa, geralmente, tá? Mas pena que é uma corretora só. Eu gosto mais quando é um negócio mais equilibrado. É... Olha a Lopes é essa, né? Recrução 4 foi hoje, cara. Puts, eu saí cedo, cara. Uma pena. Saí cedo dela. Tava comprado em 27 mil ações. Como ela sempre devolve. Olha só que maldade, ó. Sempre eu tava devolvendo meus lucros, né? Olha lá, tá vendo? 12% devolve tudo, ó. Aí depois daqui, ó. Devolvi o meu lucro. 4,70. Ó, devolvi o meu lucro. O que eu falei hoje? Quando subiu uns 2, 3 centavos, eu caí fora. Aí eu tive que levar meu carro na oficina. Aí eu aproveitei e falei, Ah, vou ficar zerado. Porque esse papel tem que ficar de olho. Aí hoje ela sobe. Porra. Brincadeira, cara. Eu fiquei muito doido. Mas não faz mal, não. Depois eu quero tirar de novo. Eu ainda acredito que o Recrução vai cair, tá? A outra, né? Essa não. Essa foi a comprinha aqui. Vocês lembram? Igual que eu falei. Olha lá. Igual de Bradesco. Tava em 100%. Aqui, ó. Tá já em 166. E aqui deu 9,3. Eu nem levei fé, não, tá? Geralmente não dá certo esses 9,3 que vêm de forte puxada. De mico. Papel mico, né? Mas nesse caso deu, ok? Mas eu... Fica esperto, hein? Tá numa zona de resistência. E esse papel, quem estiver operando, cuidado que ele dá sempre uma espancada pra baixo no intraday. Mas muito forte, ó. Aqui, ó. Seis por cento, ó. Sete por cento. Aqui, ó. Dez por cento. Fica esperto. Ah, dessa aqui que foi brabo, ó. Essa eu me lembro. Foi braber, irmão. Trinta por cento. Mas depois voltou. Americanas tá querendo armar um power breakout. Muito cuidado com esse ativo. Tá esperando essa 21 encostar pra possivelmente jogar pra baixo, tá? Tô falando possivelmente. É o setup. Tá querendo armar. Não armou ainda. Ultrapar. Tentou ir hoje, mas voltou. Também devolveu muito. Aí já não me atrai, não. Fechizando zero, é que é feia. MRV tá lateral. Se romper aí, fica interessante. É um power breakout mais oscilante. Então, né? Tá em cima da LTB. Não tá feia, não, hein? Cash tá meio bonitinho, ó. Cash bonitinho. Deixa eu ver GGBR. Feia. Não conseguiu romper, não, tá? Tá numa zona de resistência. Eu não consigo passar. E é isso, galera. Eu vou nessa, tá? Vou nessa. Deixa eu só mostrar. SN. Como é? Cine. Cine tá meio feinha. Não pode perder essa 21, mas no semanal tá linda. A semanal tá linda. Tá em cima da 9. E aquela outra, Bion, né? Bion C, tá? Bion 3, ó. No semanal ela tá brigando na 9 e na 200. Olha quanta média junta. Mas por enquanto o viés é de baixa nesse prazo, tá? Mas no diário, média juntas, ok? Não tá tão bonito, né? Tinha que tá um pouquinho mais junto. Mas tá segurando na 80. Vamos ficar de olho. Tá interessante esse papel, tá? E o mensal ativou o trade que eu falei, né? Olha lá, ó. Já deu, inclusive, um belíssimo lucro de 14% semana passada. É o mensal, é o prazo mais bonito por enquanto. Então, como o mês tá só no início, dá pra ela cair, subir, cair, subir dentro desse candle aí. É um papel de baixa liquidez também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que é só aquela. Qual é o nome? Acabei de falar dela. Subiu pra caramba. A Ambipa, ó. A Ambipa, pra mim, na minha visão, por enquanto, tá tentando fazer uma cunha descendente. Ok? Vamos lá, então, ver cunha descendente, ó. Ó. É essa aqui, ó. Tá vendo, ó. Então, tem que não. O ideal é que ela rompa pra cima. A cunha descendente, o padrão ser cunha descendente tem que romper pra cima. Ok? E pra ser cunha ascendente tem que romper pra baixo. Obrigatoriamente tem que ter a perna de alta antes. Ó, cunha descendente. Não é quer dizer que vai cair, vai subir. Ela é autista, cunha descendente. Aqui, ó. Aqui, ó. É isso. E a outra é ascendente, é baixista. Tá? Esses são os padrões perfeitos. Isso aqui não é cunha descendente, porque ela já vem de uma perna de alta. Ela tem que vir de uma perna de... Ela vem de uma perna de baixo. Tem que vir de uma perna de alta. Tá vendo? Isso aqui é, ó. Cardano, ó. Bonito, hein? Beleza? Então é isso, galera. Um abração. Fiquem com Deus. Amanhã eu vou fazer um vídeo mais completinho, tá? Até mais.